E bora comigo fazer a blindagem, depois de preparar as unhas lixando, agora a gente vai preparar com os produtinhos da Dafu. Comprei quatro produtinhos novos, controlador de pH, primer não ácido, top coat e gel base. E bora lá fazer a blindagem. Vou começar com o controlador de pH, passei em todas as unhas, ele tem um aspecto mais ou menos de álcool, e ele seca bem rapidinho, ó, tanto que aqui já quase secou. Passei em todas as unhas, e depois do controlador de pH, a gente vai utilizar o primer não ácido. Eu paguei R$19,90 nesse daqui que vem 15ml lá nas Zizy For Niles. E agora o primer não ácido. Gente, eu descobri na live que tem primer ácido e primer não ácido, e eu não sabia, pra mim só existia o não ácido. Mas, pelo que eu entendi, a diferença é que um serve pra unhas mais oleosas e o outro pra unhas mais comuns, não entendi direito, mas tudo bem. Também paguei R$19,90. E agora eu vou utilizar o gel base. O gel base a gente vai precisar da cabine, até aproximei ela aqui, ó, pra gente fazer rapidinho. E detalhe, ele não pode encostar na área da cutícula, porque se ele encostar e depois que secar na cabine, a postiça não vai aderir bem, e ela pode dar o descolamento. Então, tentei passar o máximo não próximo da cutícula, mas nessa unha aqui eu acabei passando, depois eu limpei com o palito. É só limpar com o palito antes de mandar pra cabine. Mandei pra cabine 60 segundos, e depois eu repeti o procedimento, né, passei o gel base de novo, e mais 60 segundos na cabine. Ó, aqui já era a segunda camada, e minha unha ficou assim. E aí agora é só fazer a aplicação da unha. Ó, aqui já era o gel base da unha. Tchau.